Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite. Hoje, sexta-feira, 21 de junho, mais um dia o Senhor nos concedeu. Nós transpomos pela graça e misericórdia de Deus. E agora, a palavra final do nosso canal, que vem do Evangelho de Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Glória a Deus! É assim que nós vamos vencer, perseverando. E nós podemos perseverar, porque a misericórdia de Deus nos segue, a bondade de Deus nos segue. O Senhor nos dá a oportunidade de trilharmos sempre o caminho ali, de estarmos reconstruindo nossa vida. Não desista, em nome de Jesus. Persevere e você vai ganhar a sua alma. Por não ter desistido de estar com o Salvador, Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia, Senhor. Pois, através do teu amor, nós podemos perseverar. E, firmados em ti, ó Salvador Jesus, e no teu sangue derramado na cruz pela nossa vida, nós vamos ganhar a nossa alma. Pois, maior é o Senhor que é por nós, do que tudo que seja contra nós. Em nome de Jesus, eu orei. Jesus te ama. Ótima noite. Amanhã de manhã, devocional do dia. A paz! A paz! A paz! A paz! Obrigado.